O Mágico Macabro Esse mágico, em uma de suas presentações, ele tira um coelho morto de sua cartola. A moça que estava na plateia fica assustada. Aquele dia estava tudo estranho, ele pega a espada e espeta sua língua. E assim ele vai partir para as cartas. E escolhe um voluntário da plateia para fazer um de seus truques. E pede para a mulher escolher uma carta. E assim ela escolheu. Mas na hora dele tirar a carta para poder adivinhar qual ela pegou. Ele pegou a errada. E assim ele ficou muito envergonhado na frente daquele público. E a mulher sem entender nada vira as costas e acaba escorregando. E a espada cai de ponta no estômago dela. E assim a ambulância leva ela rapidamente para o hospital. E quando a doutora foi costurar ela, viu dentro dela a carta que ela tinha escolhido. Ela fica muito assustada e o mágico chama o público para aplaudir. E aí E aí